Se você quiser concorrer a um Playstation 4, ou um Xbox Series S, ou um Nintendo Switch, acesse o primeiro link na descrição, segue a gente nas lives lá que você vai estar participando, e o primeiro link aí na descrição. Muita gente me perguntou o porquê de Elder Ring não instala os PCs, né? O beta de Elder Ring não ter vindo pros PCs. E a resposta é basicamente desse vídeo aqui que vocês vão ver hoje. Isso porque no PC é possível a galera conseguir quebrar o jogo e acessar os arquivos do jogo e descobrir muitas informações sobre ele. E isso aconteceu nos consoles, então você imagina no PC que tem uma liberdade muito maior. Hoje nós vamos comentar aqui de algumas pessoas que conseguiram quebrar a barreira de Elder Ring, pra quem jogou o mapa ele era cercado por uma barreira de vento, limitando você a explorar o mapa todo, porque era um mapa ali delimitado na área do Network Test, mas as pessoas conseguiram descobrir formas de sair do mapa. Não vou entrar em detalhes sobre como eles saíram, mas vou mostrar algumas coisas que foram descobertas sobre o jogo, que é bem interessante, e pode falar um pouquinho mais sobre essa área que a gente estava aí no game. Então antes de começar a ouvir, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa um pouquinho, se é aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Então, uma coisa é que os desenvolvedores, eles foram bem cuidadosos em não deixar muita coisa sair. Ou seja, né? Se o cara conseguisse quebrar o mapa, ele não tem o acesso ao jogo inteiro. Então, existem momentos ali, conforme o cara vai se afastando da área que ele saiu do mapa, que não era pra ele sair, a física do jogo não tá mais funcionando, né? Só as pedras, na verdade, funcionam. Então, o cavalo vira e mexe do cara, cai, afunda num limbo, e ele morre, precisa voltar. Só que tem muita coisa ali que está funcional, tá funcionando. Mas, nada que saia muito da zona de conforto da área que a gente teve acesso ali no Network Test por padrão. Mas, existem coisinhas e alguns detalhes interessantes, até nome de áreas que a gente pode descobrir. São muitos detalhes, eu preciso pegar alguns interessantes que a gente pôde observar aqui. Vamos começar primeiro com um inimigo que não tinha nesse Network Test, que é um urso gigante. Existe o urso gigante e existem os filhotes desse urso, que são ursos menores, né? Que são inimigos. O urso gigante é realmente quase um miniboy, como aquele gigantão lá, ele é bem forte. E dá um dano, quase dá hit kill, ele dá dois golpes e você falece, tá? Ele é bem forte. E tem os outros ursinhos menores ali, que são os que acompanham. Muito provavelmente vai dropar algum material, alguma coisa relacionada ali a crafting do jogo. Mas é legal ver que fora dessa área já tinha um inimigo um pouquinho diferente aí do padrão que a gente vai encontrar no mapa do jogo. Mais ao sul existe o Storm Hill, uma área do jogo onde há também um acampamento padrão de soldados que a gente encontrou no Network. Inclusive tem um daqueles líderes soldados um pouco mais armados, né? E basicamente é o mesmo esquema aqui, só que num formato um pouco diferente. Então é o que eu falei, muita coisa aqui é algo que já estava ali no Network Test, mas que também vai estar a mais no mapa ali, que a gente não pode olhar. Outra coisa também foi uma pintura, cara, que foi encontrada. Ela fica brilhando e mostra uma área do cemitério com uma porta, um arco de fundo. É possível interagir com aquela pintura, mas nada acontece. Não se sabe se vai teleportar a gente para algum local, se simplesmente é alguma coisa que a gente coleta ou tem que ir para aquela área que está mostrada ali na pintura, no mapa. Não sei, mas é uma pintura muito bonita e enigmática, eu poderia dizer. Bem louco isso aqui. Também, inclusive, existem áreas ali de cemitério mesmo, com vários túmulos onde aparecem aquelas caveirinhas ali, que a gente até encontrou em alguns momentos do jogo também, esses inimiguinhos caveira. Alguns soltam magia, outros atacam de perto, por aí vai. Uma área nova foi descoberta junto com uma ponte chamada Península do Namento, ou Whipping Península. Essa área, inclusive, tem uma ponte guardada por um dos chefes que estavam nas catacumbas ali, né, nas dungeons do jogo, que é aquele cabeça de abóbora. Eu não sei se isso só foi colocado aqui por colocar, porque realmente está incompleto essa parte, ou se realmente a gente vai ter esses chefes aí, né, se tornando inimigos comuns no jogo, né. E aí entra mais a minha teoria de que as dungeons é algo muito semelhante aos cálices de Bloodborne. Porque muitos chefes de Bloodborne, ou inimigos comuns de Bloodborne, né, viram chefes ali um pouco maiores, um pouco mais bufados, como chefes nas dungeons ali, nos cálices. E aqui, provavelmente, eu acredito que é algo bem parecido, que as dungeons estão focando um pouco mais em quantidade do que qualidade. Então a gente vai ter uns chefes um pouco mais genéricos, né, nessas dungeons, porque a gente encontrou esse cabeça de abóbora e a gente vai encontrar ele agora como um inimigo numa ponte agora. Inclusive, tentava derrotar ele e ele não dropa nada. Indo mais em pouco nessa área, existe mais um vendedor, igualzinho aquele vendedor ali que a gente encontra, que eu até brinquei que ele tem roupa de Papai Noel. Porém, ele não vende nada, não tem nada na sua lista de vendas, o seu nome não aparece. Ele tem dublagem, falando normal ali, frases, pedindo até pra você comprar, mas quando você tenta comprar, não tem nada. Simplesmente não tem nada. Indo mais à frente, né, existe uma área com uma porta onde existe tipo um NPC fantasma sentado, que você pode interagir com ele. E você pode até abrir essa porta. Porém, abrir essa porta não tem nada carregado lá dentro, o personagem simplesmente cai num limbo infinito. Pois é, muito louco, né? Esse aqui é mais ou menos algumas coisas das áreas externas que a gente pode encontrar. Tem ali graça, tipo bonfire pra você sentar que tá funcionando. Tem inimigos, tem lutas que você pode encontrar, acampamentos. Tem inclusive uma área que é igualzinho àquele chefe que parece a dançarina que eu falei, que são círculos azuis no mapa. Quando você vai pra essa área, ele simplesmente meio que te teleporta pra um local, que é na verdade o mesmo lugar que você tá. Só que ele cria uma barreira de vento que vira uma arena ali. Então essas áreas ali viram uma luta de chefe. A gente teve esse chefe na DLC. E aqui a gente também tem. Quando a gente entra nessa área, ele faz a mesma coisa que fez com outro chefe. E carrega o nome do Crucible Night Floor. Porém, sem boss fight aqui. Só aparece o nome, a barra de HP e mais nada. Tipo, não tem luta de chefe, não tem um chefe invisível que você pode atacar pra ver. Nada. A única saída é falecer pra você sair dessa área porque você fica cercado por uma área de vento. O que é extremamente curioso. Então, dá pra gente ver padrões ali que a gente encontrou, pelo menos nessa área, na Network Test, que vão se aplicar o resto do jogo. Então vai ter áreas do jogo que você vai ter esses círculos, nessas áreas circulares, que são chefes. Não se sabe se precisa derrotar todos pra desbloquear alguma coisa. Mas a gente tem esse padrão aí, né? Que a gente tá conseguindo ver só com os caras conseguindo sair do mapa, né? Agora vamos para uma coisa legal que eu não sabia que dava. Parece que se você invadir no Elder Ring, naquela área inicial, onde já tinha uma barreira, você consegue atravessar a barreira ali do outro lado. Logo na primeira fogueira que você senta ali, você consegue ver que tem uma barreira roxa, você consegue atravessar se você ir como invasor. E olha que louco, aqui tem uma área gigante. É como se fosse uma catacumba gigante. Tem névoa de bós, tem algumas armadilhas de fogo que a gente viu em uma dungeon lá da demo também. Existem áreas de, tipo, aquelas rampas gigantes, que eu não consigo imaginar outra coisa, a não ser alguma bola gigante caindo, rolando ali em forma de armadilha. É uma área que parece ter muita armadilha. Óbvio que quase nada tava carregado aqui, só apenas o cru, né? O seco ali. Então, pode ser uma dungeon um pouco maior, um pouco mais elaborada, que as dungeons padrão que a gente viu no jogo. No final, inclusive, existe uma estátua, lá que você consegue ver o altar de uma estátua. Existem outras estátuas espalhadas por essa área. Inclusive, o cara que explorou aí, né? Eu vou deixar até o canal dele na descrição, que é onde eu tô pegando os vídeos, tá? Tinha mensagem de outros jogadores ali no chão, tipo... E com avaliação, então, ou seja, mais pessoas passaram por ali. Então, muita gente conseguiu chegar naquela área ali, né? Invadindo e... Pelo ponto de invasão, onde o jogo spawnou o jogador, ele spawna fora da área que não era pra você acessar, porque tava bloqueado por uma barreira. E aí os caras descobriram essa catacumba aí maravilhosa e muito louca. Enfim, né? Além do urso, que é o único inimigo novo que a gente pôde ver aqui, um nome de um chefe, basicamente. A gente pôde ver que eles até que foram bem seguros, né? Com essa área aqui. Porque, basicamente, é a mesma coisa que teve no Network Test, só que é um pouco mais limitado. Então, eles limitaram aqui e a galera não consegue ir muito além, né? Porque não tem física aplicada a tudo. Então, é muito interessante, né? Os caras souberam meio que se proteger ao mesmo tempo, não se proteger, porque teve gente que conseguiu sair do mapa. Mas é interessante ver essas coisinhas. Tem mais detalhezinha ou outro? Dependendo, eu posso até fazer um outro vídeo. Vamos ver. Mas é isso. Eu fico por aqui. Um beijo no papô. É nóis. E fui. E fui.